Boa tarde, pessoal. Vamos lá dar início à apresentação do novo técnico do Santos, Enderson Molheira. Vou abrir para perguntas daqui a pouco. O Odílio faz uma pequena abertura, nosso presidente. Depois o Enderson fala rápidas palavras e aí a gente abre para perguntas para vocês. Boa tarde a todos. Então, é o momento de a gente apresentar de público um novo técnico do Santos, Enderson Molheira, que a gente fez a apresentação dele hoje de manhã para os jogadores. E vale a pena a gente fazer antes, abrir um parênteses, antes. Eu queria falar, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de falar com vocês, sobre Oswaldo de Oliveira. Então, ontem tivemos uma conversa com Oswaldo de Oliveira, uma reunião. Conversei com ele sobre a decisão do Santos, do Comitê de Gestão. Agradecemos o trabalho dele. Hoje vi algumas coisas e quero dizer que temos a melhor relação com Oswaldo Oliveira. Temos um profundo respeito pelo homem e pelo profissional Oswaldo de Oliveira. Oswaldo de Oliveira, durante esse tempo, esse período que ficou no Santos, foi uma pessoa de muito empenho, muita dedicação, muito trabalho e muito compromisso. Então, só para deixar claro que a admiração que temos pelo Oswaldo de Oliveira por esse período que convivemos juntos isso é muito grande e a gente tem um profundo respeito pelo homem e pelo profissional Oswaldo de Oliveira. E, a partir do momento em que resolvemos, o Comitê de Gestão resolveu contratarmos um novo técnico, abrimos conversações com o Anderson. E, nas conversas com o Anderson, ontem, a gente discutiu algumas coisas muito agradáveis, né? E que a gente ficou muito feliz por ouvir. Primeiro, quando conversamos com o Anderson, o Anderson, contando a sua história, falou de todo o tempo que ele tem de trabalho de base. E todos vocês sabem a importância da base para o Santos, a importância que o Santos está para a base e o Santos ser um time extremamente revelador. Então, quando o Anderson falava sobre o trabalho e a experiência dele por longos anos da base, isso, para nós, soou como música. Segundo lugar, conversando com o Anderson, sabendo que ele tinha outros convites, a gente percebeu no Anderson, na conversa que tivemos, que ele ficou alegre e feliz por ser convidado pelo Santos. Ele demonstrou isso, né? Uma vontade, então, um carinho pelo Santos. Isso também nos deixou muito envaidecido. Em terceiro lugar, a gente conversando com o Anderson, o Anderson fez uma análise bem sintética, mas ilugiando o nosso plantel, dizendo que o nosso plantel era formado por jovens revelações com grande potencial e jogadores experientes, que essa mescla é muito importante. Então, isso tudo nos agradou muito. Hoje, fechamos todos os detalhes. O Anderson acabou de assinar o contrato agora, aqui mesmo no CT. Então, ele tem um contrato com a gente até o fim de 2015. E a gente está muito feliz por isso. Conversando hoje com os jogadores, a gente estava dizendo que o futebol, todo mundo sabe quem é do meio, vive muito de resultado. E que, quando o Santos está tendo uma pontuação no campeonato brasileiro, que não é que a torcida sonha, o Santos está bem na Copa do Brasil, mas a gente tem ainda jogo do primeiro turno brasileiro e todo o segundo turno brasileiro. E acho que, quando a gente cria um fato novo, um técnico novo, eu acho que abre-se novas esperanças. E estava dizendo para os jogadores que esse é o momento de agarrar essas esperanças e a gente construir um novo caminho. Esse novo caminho vai ser construído pela competência do Anderson e estava dizendo que os resultados, quando não são desejados, não é por causa do técnico. Com certeza, é por causa dos jogadores também. Todos têm responsabilidade. E que pedia aos jogadores que dessem, como sempre fizeram, mais do que têm dado em termos de empenho, nunca faltou empenho, mas que a gente desse algo mais, no sentido de, com um novo técnico, uma nova esperança, a gente retomasse os caminhos da vitória e a gente colocasse o Santos na posição que o Santos tem que ter, tem que estar em todo campeonato que disputa. Então, diante disso, eu quero, publicamente, mais uma vez, das boas-vindas ao Anderson, dizer que o comitê de gestão, em nome do comitê de gestão, está muito feliz com o seu aceite. A gente está muito feliz pelo fato de você ter agora a questão de cinco minutos assinado no nosso contrato. E a gente deseja que você tenha uma carreira muito vitoriosa aqui no Santos. Quando a gente falava do Anderson, todas as pessoas que a gente conversava, sempre as referências foram as melhores possíveis ao homem ou profissional Anderson. E o histórico dele no futebol já fala por si só. É um técnico da nova geração de técnicos, e é um técnico vitorioso, é uma pessoa muito íntegra, que a gente tem as melhores referências de todos que falam, e o seu currículo mostra que ele é um técnico vitorioso. Então, que essa sua carreira vitoriosa se realize cada vez mais aqui no Santos. Seja bem-vindo, Anderson. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Primeiro, agradecer ao presidente. todas as palavras elogiosas. Realmente, dirigir a equipe do Santos, ter essa oportunidade, é motivo de muito orgulho, muita satisfação. A gente acompanha e acompanhou durante toda a vida, tudo que acontecia de uma maneira muito mágica aqui. E hoje a gente tem a oportunidade de estar à frente do comando técnico da equipe do Santos. E isso me deixa extremamente feliz, motivado. É evidente que o Oswaldo é uma pessoa que eu tenho o maior respeito, sei o grande profissional, o grande caráter que é, e com certeza fez de tudo na equipe para que ela pudesse sempre fazer o seu melhor. Vamos iniciar já, hoje pela manhã, já iniciamos o trabalho. Fui muito bem recebido pelos atletas. Já tinha conhecimento de grande parte desses atletas. Até que alguns foram atletas que, de alguma maneira, em algum momento, nós tentamos também que fossem para as equipes que eu dirigi em alguma situação. Então, coincidentemente, assisti a um jogo, eu moro em Belo Horizonte, assisti o jogo do Cruzeiro e Santos no Mineirão. E achei, vi muita coisa boa do Santos, a equipe que jogou de uma maneira muito determinada, buscando resultado lá no Mineirão, contra a principal equipe, a melhor equipe do futebol brasileiro no momento. E isso, de alguma forma, são indícios muito interessantes para tudo aquilo que a gente espera nessa sequência. A gente sabe que é uma sequência muito difícil, o Campeonato Brasileiro é extremamente competitivo, mas a gente acredita muito no potencial dessa equipe, do elenco, que a gente possa realmente fazer um final de turno e um grande segundo turno agora, para colocar o Santos o mais próximo dos seus objetivos, que é sempre as conquistas, sempre levantar as taças, que é o grande objetivo e desejo de todos os torcedores. Obrigado, Anderson. Antes, rapidamente, de abrir as perguntas, vamos só pedir para o Modílio e o Anderson tirarem uma foto pousada para já liberar os fotógrafos e a gente já dar início à coletiva. Está ok? Vamos lá, pessoal, vamos dar início às perguntas. Presidente, a partir de que momento que o Santos... Serve para o presidente e para o Anderson também. A partir de que momento que o Santos entrou em contato com o Anderson para abrir uma negociação? E para o Anderson, seja bem-vindo. O Rodrigo Caetano, do Vasco, disse que você estava palavrado com o Clube Carioca. Foi a proposta do Santos que te fez recuar ou mudar o rumo profissional? Olha, eu vou falar de uma maneira bem clara. Eu sempre tenho na minha... E quem me conhece sabe muito bem disso. Eu nunca estive apalavrado com o Vasco ou qualquer outra equipe. Isso não é verdade. Que havia, sim, uma negociação, que ela estava acontecendo, eu estava viajando, estava fora do país. Tinha uma negociação, alguns pontos pendentes. Então, em momento algum, houve acerto. Porque se houvesse acerto, naturalmente, eu não teria como nem conversar com outro clube, porque não é do meu caráter. E para quem me conhece sabe muito bem disso. É evidente que eu reconheço que às vezes as pessoas do Vasco possam ficar chateadas com essa situação, mas é uma coisa do futebol. Havia uma discussão em cima de algumas coisas que eram importantes para mim, que foram colocadas de maneira muito clara, e que se eles tivessem aceito no primeiro instante, provavelmente hoje eu não estaria aqui, estaria em outro lugar. Mas não houve esse consenso, esse acerto. E no momento que eu recebi a possibilidade aqui do Santos, é evidente que foi uma junção daquilo que eu tinha como desejo e daquilo que me foi ofertado e oferecido pelo presidente e pelo Santos. Então, conversamos com o Ederson ontem, conversamos bastante, por telefone. Demos bastante anteamento em algumas relações, em alguns tópicos do relacionamento. Paralelamente, o nosso superintendente conversava ontem com o representante dele, hoje cedo e esteve aqui no CT, apresentamos e agora discutimos os últimos detalhes e ele acabou de assinar o contrato. Presidente, em relação ao tempo de um treinador no comando de uma equipe, o Cruzeiro está aí dando o exemplo, o treinador da equipe mineira está há bastante tempo. O Oswaldo de Oliveira, para parte da torcida, vinha fazendo um bom trabalho. O time venceu o primeiro jogo das oitavas de final, o Campeonato Brasileiro, décima primeira colocação, enfim. Mas o senhor, como presidente de um clube tão tradicional quanto o Santos, o senhor realmente acredita que a troca de técnicos é o caminho para reverter determinadas situações dentro do futebol? Bom, eu acho que tem duas coisas que você deve estar querendo distinguir. O mundo ideal do mundo real. Então, no mundo ideal, não. No mundo ideal, é a gente poder trazer um treinador. A gente tem a história do Lula aqui em Santos. fazer um contrato muito longo com ele, permitir que ele implante toda a sua filosofia, que haja toda uma adaptação, e que a gente saiba que, a médio ou a longo prazo, as conquistas virão. Esse é o mundo ideal. O mundo real do dia a dia, do jornal que você escreve, ou da rádio que você fala, ou da televisão, ou do conselheiro, ou do torcedor, é da pressão e da cobrança. E, na realidade, você acaba sendo pautado por resultado. Então, quando você tem um clube que tem uma história de vencedores, e você vê que esse clube começa a não ter bons resultados, a gente vai pegar aqui, não é crítica a ninguém, é uma constatação. Gente, de 18 jogos do brasileiro, nós perdemos 7, ganhamos 6, empatamos 5. Então, quando você começa a ver que você está tendo resultados que incomodam o torcedor, que aumentam a pressão e aumentam a cobrança, a diretoria tem duas atitudes. Tomar uma providência, ou, e aí vem a crítica, tomou a providência, mexeu, por que não esperou? Ou espera, e o quadro pode piorar, e fala por que não mexeu antes. Então, é muito difícil, na vida real, não na ideal, na vida real, a gente dizer qual é o momento acertado ou o momento errado de tomar providência. O que a diretoria não pode é pecar por omissão. Nas decisões que a diretoria toma, pode acertar, pode errar. Só não pode pecar por omissão. Anderson, dentro desse cenário que o Odílio falou, que é o cenário real, eu queria saber como é que um treinador, como treinador aqui no futebol brasileiro, se sente? Porque hoje você está chegando, tem uma sequência de partidas no Campeonato Brasileiro, talvez aí um estudo na tabela possa mostrar que seja até uma sequência mais tranquila dentro daquelas que você pode viver dentro de uma competição de Série A, mas dá para ter tranquilidade para se trabalhar sabendo que numa sequência de três, quatro resultados negativos a diretoria pode pensar que seja a hora de mudar mais uma vez. Como aconteceu com o Oswaldo de Oliveira quando os resultados não foram bons? Gente, eu sou muito claro quanto a isso. Eu estou chegando hoje, mas saí um mês atrás de outro clube e fui talvez assim dentro do meu aproveitamento dos últimos treinadores que passaram pela equipe do Grêmio que teve o melhor aproveitamento. só que a direção tem em algumas situações algumas decisões e a gente sabe como funciona. A regra aqui no Brasil é assim. Não adianta pensar de outra forma porque é assim que funciona. A gente tem, como o presidente falou, o desejo de um cenário que seria o ideal? Sim. Mas isso a gente sabe que é quase que impossível nesse momento. E muito em função de vocês também. Das pressões que são feitas a cada derrota, das crises que são criadas às vezes, muitas vezes de fora para dentro. Então, assim, eu acho que todo mundo tem participação nisso também. Não é apenas porque a pressão começa de alguma forma. Será que nós estamos preparados para um treinador perder seis, sete jogos, oito, dez jogos e não houver nenhum tipo de mudança? Será que nós todos estamos preparados para isso? Eu sei como é que a coisa funciona e eu sempre falo o seguinte, projeto tem que acontecer paralelamente a resultado. No Brasil tem que ser assim. Infelizmente, como o presidente falou, o ideal não seria isso. Evidente que poder dar um padrão de jogo para uma equipe demanda tempo e quem consegue fazer isso consegue através do tempo, mas paralelamente a resultados. Quem conseguiu ficar muito tempo é porque teve bons resultados e a nossa expectativa é sempre de conseguir os bons resultados para que a gente possa prolongar o máximo possível a nossa permanência no clube. Isso, para mim, é uma coisa muito clara e não estou vindo aqui com aquela ilusão de que eu tenho que chegar a 2015 com bons resultados. É isso que vai funcionar e é o desejo de todos nós. Presidente, é uma pergunta para o senhor e uma pergunta para o Anderson. A gente está em ano de eleição. De alguma forma, essa questão de estarmos em um ano de eleições acaba também influenciando as decisões que são tomadas dentro de campo, que vão afetar dentro de campo, como, por exemplo, a troca de comando do peixe. E para o Anderson, eu queria saber, o Oswaldo sempre foi um treinador que teve o carinho dos jogadores. Nesse primeiro contato que você teve hoje de manhã com o elenco, como é que foi a recepção? Mas você acha que você pode ter algum problema por causa dessa troca, de alguns deles se sentirem chateados, de repente, por causa da troca de comando? Eu, sinceramente, fui muito bem recebido. É evidente que uma pessoa que fica aí, talvez, nove meses, oito meses no clube, ele cria laços de amizade e a pessoa do Oswaldo, por onde passou, foi assim, uma pessoa que todo mundo gosta muito, não só do profissional, mas da pessoa mesmo. É evidente que não tem aqui nenhuma pretensão de substituir isso de alguma coisa, de alguma forma, fazer com que os jogadores não tenham esse carinho por ele, mas ao mesmo tempo é um novo relacionamento que se inicia, é uma nova proposta, é uma maneira de poder fazer as coisas e eu acho que o dia a dia que vai demonstrar isso, a forma que a gente trabalha, a maneira clara, bem profissional, a maneira com que a gente faça com que as coisas possam acontecer e principalmente que a gente tem que buscar os resultados. Eu tenho muita consciência disso, que cada vez que os resultados aparecerem, eu acho que vai ser uma coisa muito positiva para todos nós, não só para os atletas, para a comissão técnica, para a direção do clube. Então é importante que a gente, de alguma forma, tenha esse objetivo. Eu sei que toda troca tem as suas lamentações, mas ao mesmo tempo é uma nova amizade que são formadas, é um novo conhecimento, assim como deixei muitos amigos agora lá em Porto Alegre, o Oswaldo deixa que ir, e a nossa vida continua, e é um ciclo, e a gente tem que estar sempre aproveitando o momento, é a minha forma de perceber e viver a vida. Então, em responder à sua pergunta, eu acho que a gente precisa, muitas vezes, ser um pouquinho reflexivo sobre isso. A gente aprende, nesse tempo que a gente está aqui, que o brasileiro vai ao estádio para ver o seu time ganhar. ninguém vai ao estádio para ver empatar ou perder. Então, o brasileiro tem uma missão quando a campanha de futebol, ele só aceita o time dele ganhando. Num campeonato, o segundo lugar é o primeiro dos últimos. O vice-campeão é o primeiro dos últimos. Então, a gente tem uma cultura que, na realidade, no futebol, só vale uma coisa, ganhar. a gente perdeu, a gente não conseguiu formar no nosso meio que o futebol é lazer, é indústria de entretenimento, que as pessoas podem sentar de clubes diferentes um do lado do outro, vibrar e ver um bom espetáculo. Então, não pode parecer que isso daqui que está acontecendo é um ET e que vocês não participem desse mundo do futebol. Da cobrança pela vitória, tem que ganhar, o vice-campeão é o primeiro dos últimos, não tem valor nenhum, só quem ganha. O torcedor vai ao estádio e ele quer ver o time dele ganhar, ele não aceita empate nem derrota. Essa é a cultura que a gente tem. E essa cultura tem que ser repensada, para que tenha menos conflito nos campos, para que as torcidas possam estar mais próximas. Eu acho que a gente tem que começar a fazer disso. Olha, futebol é lúdico, futebol é para a gente ver espetáculo, para ver... Então, a nossa cultura é essa. E, às vezes, eu vejo essas perguntas como se a gente não fosse assim aqui. Então, por isso que eu falei do mundo ideal e do mundo real. Por estar em ano de eleição, qualquer diretoria de qualquer clube, desde no primeiro ano ou no último do mandato, o melhor que ele pode fazer para ser reconhecido é ganhar. Então, independente de que ano você esteja no mandato, qualquer diretoria quer ganhar. A gente vai sempre fazer tudo que deve fazer o comitê de gestão para o Santos voltar a ganhar e disputar títulos. Para o presidente e para o Anderson. O Anderson, o Damião, que ele conhece já, o que ele pode falar sobre a forma de jogar do Damião, que é um jogador mais diário, a questão de movimentação, se você já tem uma ideia do time que vai jogar contra o Vitória, e para o presidente, presidente. Em determinado momento da sua abertura, foi dito que os jogadores também têm de ser cobrados. E os jogadores, sabemos, que realizam uma campanha discreta não-brasileiro, estão bem na Copa do Brasil, e houve uma discussão sobre premiação no clássico contra o São Paulo. Isso chegou a decepcionar, presidente? Bom, essa discussão de premiação, para mim, não chegou. De qualquer maneira, a gente participa, quando a gente fala que todos nós temos responsabilidade em mudar essa cultura do futebol, e sem não mudar, a gente não faz nada de novo. Eu acho que esse é um dos assuntos que deveriam ser discutidos. Eu acho que o contrato do jogador, então, se você perguntar qual seria um sonho entre muitos que eu tenho, primeiro é acabar com o bicho. Então, acho que o contrato do jogador, ele pode estipular metas e prêmios por metas atingidas. mas não chegou para mim nenhuma discussão sobre premiação e aquilo que o Santos combinou com os jogadores, o Santos cumpre. Em relação ao Leandro, Leandro Damião, eu tive uma passagem com o Leandro no Inter B, é um jogador, quem sabe do potencial, da capacidade dele, evidente como todos os atletas, eles passam por algumas fases, algumas dificuldades, eu estou reencontrando o Leandro depois de quatro anos, quatro, quatro anos e meio, então, assim, é evidente que eu começo a fazer algumas observações daquilo que era o Leandro de hoje, um jogador já mais maduro, mais saudado, e é evidente que eu conheço muitas características dele, ter trabalhado com ele numa fase ainda anterior, então, o meu objetivo como treinador, gente, é sempre tirar o máximo de cada atleta, é o que eu me proponho a fazer diariamente, entendeu? E é o que eu proponho isso também diariamente aos atletas, é tirar o máximo deles, criar situações de dificuldade, sim, para que eles possam estar bem preparados para o jogo, e o jogo de futebol é aquilo que a gente já sabe, às vezes você faz tudo certo na semana e a coisa não funciona no final de semana, às vezes você tem uma semana que não é tão boa e as coisas acontecem favoravelmente, o futebol não é justo, embora cada vez que você produzir mais ofensivamente e evitar que o adversário crie situações também, contra a sua defesa, você está mais próximo de poder vencer o jogo, mas isso também não é certeza, né? Em relação à equipe para sábado, a gente já tem uma ideia, assim, daquilo que a gente tem acompanhado, mesmo distante, já requisitei alguns jogos, alguns DVDs tanto do Vitória quanto do Santos também, fazer algumas avaliações, tenho conversado com a comissão técnica permanente aqui do Santos, que tem me passado muitas orientações, é evidente que a gente vai seguir num caminho próximo ali do Oswaldo, alguma coisa agora no início é natural, alguma mudança e a cada momento que você está trabalhando com o grupo, você vai conhecendo melhor esses atletas e vai descobrindo algumas coisas que possam ser interessantes na sequência da competição. Anderson, o Oswaldo, ele sofreu essa pressão aqui no Santos desde o início com relação ao Leandro Damião, que é um jogador que foi contratado com um preço muito alto e todo mundo esperava que ele desse esse retorno dentro de campo que não aconteceu. E ele mesmo assim manteve o Leandro Damião durante um bom tempo como titular, ele perdeu a vaga recentemente. Queria saber se você vai dar um reinício nessa caminhada do Damião aqui dentro do Santos como titular já nesse jogo de sábado. E se você já sente que existe na sua chegada essa pressão para que o Leandro Damião dê o retorno que se espera dele. E para o presidente, eu queria saber se caiu por terra a busca por um perfil de técnico já que o resultado é o que interessa. Bem, em relação à equipe de sábado eu ainda vou tenho treinamento agora à tarde amanhã e sexta-feira para poder tomar uma decisão. Eu já tenho na minha cabeça juntamente com os auxiliares alguma coisa já pensada mas ainda vou acompanhar os treinamentos para que possa ter mais convicção daquilo que deve ser feito. evidente que a gente tem algumas avaliações tem alguma análise é importante que o jogador possa se sentir apoiado possa ter confiança tem um detalhe no futebol que é fundamental ele não é importante ele é fundamental chama-se confiança chama-se o jogador acreditar que ele realmente está vivendo um bom momento e toda vez que ele tem algumas dificuldades é muito fácil chegar e isolar o jogador e colocar outro o difícil é você manter passar confiança para ele acreditar fazer com que ele possa vencer esse momento isso acontece com todos os jogadores eu nunca vi na minha vida com 42 anos eu nunca vi na minha vida um jogador que fosse nota 10 todos os jogos tem os jogadores de alto nível geralmente eles mantêm ali uma nota 7, 8 7, 8, 9 7, 8, 9 numa sequência muito grande mas em algum momento ele vai ter algumas dificuldades às vezes as coisas não acontecem às vezes os problemas que possam cercar os atletas a equipe não funciona muito coletivamente então tem uma série de fatores que podem influenciar o rendimento do atleta e a gente está aqui para poder fazer com que ele não só o Leandro mas todos os atletas tenham o melhor desempenho possível bom eu imagino que você nunca tenha escutado de mim ou de algum diretor do Santos que o resultado não interessa quanto ao perfil do técnico a gente continua com a mesma ideia a gente quer um técnico que dê oportunidade para jovens que trabalhe com jogadores da base Oswaldo fazia isso o nosso técnico faz isso trabalhou tantos anos na base que seja que tenha proximidade com metodologia moderna do futebol os dois tem e tenha certeza de uma coisa o perfil continuamos procurando o mesmo técnico e queremos resultado não dá para abrir mão de resultado Oi boa tarde presidente boa tarde Anderson presidente imagino que na reunião que vocês tiveram com os outros integrantes do comitê gestor os outros oito do comitê de gestão houve uma votação para saber se o Oswaldo ia ficar ou não essa votação foi unânime e gostaria de saber o voto do senhor o senhor gostaria ou não pela saída ou não votou ou não pela saída do Oswaldo de Oliveira e para o Anderson além de recuperar os resultados que o presidente tanto falou da equipe do Santos recuperar o Leandro Damião talvez seja a principal meta da sua carreira hoje além do Santos é claro do elenco bem relacionado eu não vinha para cá com o objetivo claro de recuperar um jogador eu tenho que fazer com que a equipe do Santos de alguma forma possa produzir bem eu tenho visto assim acompanhei alguns jogos e acho que a equipe tem produzido bem produzir ainda mais melhor e principalmente conquistar os resultados é o meu principal objetivo vai ser com quais atletas eu vou iniciar agora no sábado com uma equipe que tenho convicção e certeza que eu não vou terminar no último jogo do campeonato brasileiro por quê? porque muita coisa vai acontecer nesse período então é importante que a equipe possa estar viva possa estar sempre em busca de uma melhora a gente possa acompanhar os jogadores que estão crescendo de rendimento buscando mais então é aquilo que eu falo uma equipe que possa sempre jogar para vencer essa sempre foi a minha ideia independente de jogando dentro ou fora de casa é ter essa postura sempre buscar a vitória mesmo que em alguns momentos se defendendo um pouquinho mais do que atacando faz parte às vezes mas não abrir nunca mão de buscar os três pontos porque realmente é o que faz a diferença num campeonato de pontos corridos é um pouco diferente da Copa do Brasil mas no campeonato de pontos corridos são os três pontos que fazem realmente uma grande diferença então numa algumas decisões do Santos são colegiadas no dia a dia não o Santos é presidencialista mas algumas decisões as marcas decisões a gente faz questão que sejam colegiadas quando você faz decisão colegiada o resultado se torna consenso independente de quem votou contra ou quem a favor o resultado que prevaleceu passa a ser opinião de todos então você nunca vai saber quem votou como espero que nunca saiba que no comitê de gestão imagino confirmação nas pessoas como cada um votou porque é um compromisso da gente que aquele resultado que é o prevalente é consenso e todos admitem essa opinião ontem na conversa que tive com Oswaldo Oliveira disse a mesma coisa para ele porque alguém falou alguma coisa ou li alguma coisa no comitê de gestão não tem bonzinhos e malzinhos o que foi decidido é a decisão de todos e todos acatam não foi não decisão de todos estou te falando é consenso pessoal por favor pessoal a gente vai para as duas últimas perguntas já estão quase 30 minutos de coletivo Anderson você citou que um time grande que nem o Santos tem que buscar título e hoje no campeonato brasileiro o Santos está 19 pontos atrás do Cruzeiro uma situação bem complicada porém há chance de uma vaga na Libertadores na Copa do Brasil o Santos está numa situação mais melhor encaminhada já praticamente perto das quartas e final também vale a vaga para a Libertadores mas também tem o título em jogo hoje você pensa quando as duas competições estiverem mais para o final priorizar a Copa do Brasil olha sinceramente não é a forma que eu gosto de trabalhar eu gosto de trabalhar sempre visando o próximo jogo dando a maior importância para a próxima partida o que me faz tirar um atleta do jogo é se ele apresentar algum problema físico ou não apresentar uma recuperação adequada onde o risco de lesão seja muito maior mas tirando essa possibilidade a gente vai sempre tentar entrar com a equipe melhor possível e a prioridade nossa são as duas competições eu sei que a distância hoje é grande mas aquilo que eu falo uma sequência de vitórias pode nos deixar numa condição de estar próximo desse grupo da frente e a gente sabe que como qualquer equipe mesmo uma equipe tão qualificada como a do Cruzeiro uma equipe que pode passar por algum momento de instabilidade de dificuldade e pode ser a chance de alguma equipe chegar mais próxima Enderson por favor pela decisão da diretoria da substituição parece claro que ela está insatisfeita com o 11º lugar ela acredita que tem elenco para estar numa posição melhor no campeonato você acha que esse time do Santos tem condição de fazer o que no campeonato brasileiro tem condição de brigar por libertadores a equipe montada é para isso qual a tua opinião sobre onde o Santos pode estar olha eu vou repetir o que eu já falei anteriormente eu tive a oportunidade por ser de Belo Horizonte acompanhar ali o jogo do Cruzeiro e Santos e vi poucas equipes nesse campeonato brasileiro enfrentar o Cruzeiro com tanta possibilidade de vencer o Cruzeiro criar tantas situações situações claras então pelo que eu vi ali jogando contra hoje a melhor equipe do Brasil tida por todos eu não tenho dúvida que a equipe é qualificada tem um elenco com essa mistura de jogadores mais experientes com jogadores jovens alguns jogadores que estão ali buscando o seu espaço são jogadores que não são oriundos mais da base mas que estão buscando esse espaço numa grande equipe então eu vejo um elenco qualificado e a gente vai trabalhar muito nessa preparação para que ele possa dar sempre grandes resultados e aonde essa equipe pode chegar eu não posso te precisar nesse momento de falar assim vai chegar aqui mas a minha expectativa dos auxiliares é que essa equipe possa sim chegar numa posição muito importante é aquilo que a gente fala a gente luta sempre por títulos se não deu o título sempre buscar uma classificação libertadores é importantíssimo para um clube da grandeza do Santos set this e aí o Obrigado.